Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste E aí, levanta a mão pra cima, sem maldade Se tu lutas, tu conquistas, se manda energias, ganha as rimas boas Yau, 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 yau Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, digam zona, zona, zona Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, digam zona, zona, zona Jenny, 30 segundos, quando quiser É a brisa mesmo, mano, sabe que eu já chego improvisando, é a brisa Se rima a mão, só a nossa brisa que cê tá roubando Por isso que eu te amasso, ô mina, independente da zona Eu chego te amasso aqui com a disciplina, não importa Da forma que cê veio aqui rimar Porque no meu ataque cê não consegue nem responder Não interessa o seu nome, o que importa é sua rima Eu não quero saber nem nada de você O cabelo é azul, da hora pode pá O cabelo é azul, por isso que eu vou rimar É azul, mano, eu vou te matar Vou te matando calminha, tipo aquela onda do mar É isso, cê apanha, mano, sabe por quê, mano? Eu sei que a minha rima foi uma bosta Mas garanta, essa MC é tão ruim que ela vai ser pior na resposta E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar Você falou que eu não tenho que atacar, não proceder Eu tenho atacado, não tenho o que dizer Não tem problema, então eu falo pra você Suas decoradas modernas, tu deixa no PC Não tem problema, não tá ligado, não tenho medo Não tenho estereotipo, não fala do meu cabelo E essa que é a fita, vou ter que te explicar Não sabia que quando eu vesti, cê tinha que te agradar E não tem problema, esse que é o tema Eu vou rimar das minhas, mina, deixa o dilema Tá tranquila, você falou do mar É onde eu moro, tá tranquilo, do lado de Eman Já eu vou adiante, não tem problema não Que eu vim da praia grande É desse jeito mesmo, que é o rap, é o funk E só terminando e passando a visão Isso é o hip-hop, as minas, nós faz de coração Marilho pra esse round day Muito legal, muito legal, muito legal Vamos para a votação Eu peço para uma e você pede para outra, como sempre Marilho quem gostou das rimas da Jenny Barulhos para quem gostou das rimas da Brisa Brisa 1 a 0 E tudo que vai E vocês querem o que? Sander E aí DJ, salta pra nós, é brava, caralho E geral com a mão pra cima no bagulho, tio Energia máxima pras minas, o homem tá bonito hoje E aí Brisa Falaram que tudo que vai e volta Não tem problema porque tuas rimas é fraca e no final nem me importa Eu chego nessa rima já chutando a porta É desse jeito mesmo que eu chego Nós não se comporta, nós tá pouco se fudendo pro sistema É desse jeito mesmo, eu rimo freestyle e sem tema Olha pra tu ver, então tu pega a visão É desse jeito mesmo, rimo no beat e no violão Entende, parceira, que isso que é freestyle Não tem problema não, que na rima eu tô suave Entende, tranquila, eu tenho disciplina Não tô pra apoiar a rivalidade feminina Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela Falou que arrebenta a porta, é realmente né mina Sabe por que que eu te mato hoje, cê fica no cheirinho Na verdade você arrebenta a porta, eu sou diferente Eu chego e aqui eu boto fogo no parquinho Essa que é a diferença, tô futura Porque cê sabe mano, eu te apanho e agora Eu faço gol, essa mina tá achando Eu não sei onde ela tá Começou a cantar, tá achando que tá tendo show Não sei, sabe por que? Vai pra puta que pariu Querida, não vem cantar, isso não é ter voz Brasil Então sabe que eu rimo é sem besteira Se esse daqui for ter voz Brasil Pra você hoje eu não vou virar minha cadeira Terceiro, 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 terceiro Em geral que a mão pra cima, cês que pediram o terceiro round, bagulho tem que ficar louco tio Vou puxar um grito Não pode ter clichê Não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode decorar Não pode decorar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ah, ah, é doido É doido Aê, ah, ah Pode far Falei que não vira a cadeira Porque essa mina hoje na minha frente Ela vai passar perigo Na verdade cê foi uma MC ruim Hoje eu vi te cobrar Vai matar a cadeira Cê tá de castigo, mano Ah, é desse jeito Tua rima parceira Tá de enfeite Tu quer virar a cadeira do The Voice Preta que quer ser Cláudia Leite Não tem problema Tu pega a visão Representa e quebrada E faça a noção Cala a boca, mina Cê falou mentira Eu deixo isso longe da chapinha Que a Yuta se sabira Cê tá falando o quê? Cê não é flor Querida, eu sou igual você Então represente a sua cor Demorou, tá tranquilo Então eu vou te explicar Passei minha vida inteira Não me aceitando Agora tô aqui pra rimar E essa que é a quita Esse é o proceder A mesma dificuldade que eu passo Tu passou, eu passei Pode crer Tá bom, mas cê desencaixou Então aprende a rimar Por isso que agora, mano Eu vou te ensinar Nós passamos na mesma luta Sabe por quê? Sem consciência Mentira Cada um Cada um tem sua vivência Cada um tem sua vivência Isso é ideia lógica Mas a gente pode viver a mesma coisa E ver com outra ótica Não tem problema Isso que é verdade É que eu rimo de coração Sempre em cima da base Beleza, é da hora Olhar o próximo Mas se é ruim Antes de olhar a dor dos outros Eu tenho que olhar pra mim Essa é a diferença Eu tenho conteúdo Ele olha o primeiro pra mim Porque amor próprio é tudo É demerota, tranquilo Vou te mandando assim Nessa improvisa Tu tá falando que eu só tenho Que olhar pra mim Parceira Fala As mina que veio das antigas As mina veio das antigas Elas são fodas Por isso que eu chego E a gente incomoda Pode parecer que é o frio As mina da antiga é da hora Mas você não representou A Dina G Não representa a Dina G Não tem problema Não, tá tranquilo E eu vou falando a parada Essa mina quer citar a Dina G Todo mundo cita a Dina G Mas ninguém ouve o poder das palavras Eu ouvi o poder das palavras Sabe, você tá de sacanagem Não tem só de nadir Eu ouvo racionagem Eu ouço sabotagem Essa é a diferença Sabe por que, né, mina? Quem se inspira na linha Eu me inspiro na Clara Lima Ah, Clara Lima realmente Ela ensinou que as mina é foda E usa a mente Vou te falando assim Tá ligado na disciplina Depois da Clara Lima A brisa veio pra te mostrar Que continua a rima Uou, barulho pra esse round Aê, aê, aê Sem mais delongas Por antes de quem começou Barulhos para quem gostou Das imagens de Jamie Uou, barulhos para quem gostou Das imagens de Brita Uou, barulhos para quem gostou Não dá, vai ter que contar, parce Tá muito, tá muito disperso Vamos lá, é bom A hora do podcast이 Levanta a mão esquerda, direita, prótese, eu cotoco, vamos excluir todo mundo Quem gostou das rimas da Jenny, aqui, por favor, a minha esquerda, certo? Começando a contar da beira da caixa ali, ó, você mesmo, parceira Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze, sete, sete Acima de nós, meu Deus, humilde, nem não, nem não saúde Nem mulher e muito som Nem mulher e muito som Nem mulher e muito som Nem mulher e muito bom Moro na zona noroeste onde reside Só os loucos, loucos Nós leva a vida no sorriso mesmo, passando sufoco Ó, deu pra puxar, agora lembra que é um arre pesado Deu oitenta e um aqui, certo? Agora eu quero a mão esquerda, direita, prótese, eu cotoco Quem gostou das rimas da Brisa, por favor, a minha direita Minha vez de cantar, hein? Ó, ó, ó Cada, cada dia o baile, cada baile o que de novo Cada um de uma lupa e cada lupa um cordão de ouro Ó, ela se vira na tradução e reconhece Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Play Terminei a montagem, certo? Desculpa aí, atrapalhar 81 para a Jenny 67 para a Brisa Jenny para a próxima fase, certo família? Marilho pra essa batalha! Lindas, lindas, lindas Ai, eu quero dar um salve E aí